Obrigado. 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 right okay so I'm not do it article but see how about the door region as I'm in complete course at the end of the day Tchau. 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 o 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